Quarto lugar, estamos sem antes, agradecer mais uma vez a corte pela presença da Corte de hoje. Comentar o que eu ouvi da própria imprensa. A Corte de hoje fazia anos que Viamão não tinha uma corte linda, bem vestida deste ano. A Corte de hoje fazia anos que Viamão não tinha uma corte linda, bem vestida, bem vestida. Vamos ao resultado, a proclamação. Quarta colocada. Muito obrigado pelo esforço, pelo trabalho, mas alguém tem que tirar em quarto lugar e alguém tem que tirar em primeiro. É a lei do jogo. Com 68,3 pontos, quarto lugar, unidos de Vila Esmeralda. Com a terceira classificação do Carnaval 2012, comemorativo aos 270 anos de Viamão. Com 72,8 pontos, volta da Figueira. Mais uma vez o agradecimento. E, oxalá, o nosso prefeito já faça um pedido à Câmara e uma corte financeira no transcorrente deste ano. Um pouco melhor para as nossas escolas de samba, porque... Vamos sentar naquela mesa, vamos sentar com ele, vamos pegar e vamos pegar por isso. Segunda colocada, Carnaval 2012, 270 anos de Viamão. 75,3 pontos, acadêmicos da Marte Rica. Por conseguinte, 79,5 pontos. A grande campeã do Carnaval 2012, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão. A grande mesa, Carnaval, é campeão. É o povo da manchã 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 Vamos mostrar qual é o segredo, para ser campeão, para ser campeão.